Ex-marido de Ana Hickman, Alexandre Correia, reclama por estar morando de favor em um apartamento sem energia. Pode ou não pode? Tudo bem? Passando aqui para deixar um recado, esperei cair a luz do dia. Hoje é o sexto dia que eu estou aguardando a Enel vir ligar a energia de um pequeno imóvel que um casal de amigos gentilmente me cedeu para morar aqui na Zona Oeste de São Paulo. Então, nós pedimos a luz na quarta-feira, eles falaram que viu na quarta, quinta, sexta, sábado, pulou domingo, segunda. Ontem deu os cinco dias de tolerância, não vieram, não deram satisfação. Mandaram ligar hoje na ouvidoria, no sexto dia, pelo menos umas três horas eu fiquei ao telefone, em duas oportunidades, não respondem, não dão uma solução, não dão uma justificativa, nem desculpa pedem. É um negócio bizarro. É a pior porcaria que eu já vi em 52 anos de prestadora de serviço. É a pior porcaria que eu já vi em 52 anos de prestadora de serviço.